Oi, tudo bem? Bom, já tem um tempinho que eu venho desconfiando de uma possível gravidez, o meu corpo vinha dando alguns sinais, mas como eu não sou uma pessoa muito regrada, muito controlada, eu não sei dizer quanto tempo a minha menstruação tá atrasada, não faço a mínima ideia. Quando foi ontem, eu não aguentei mais a ansiedade e acabei comprando um teste de farmácia. Ai, eu fui, fiz o teste e deu positivo. Da outra vez, na minha primeira gravidez, quando o meu teste deu positivo, eu tive ainda coragem de esperar, eu tive força de vontade, eu esperei três dias pra contar pro Fernando, mas dessa vez, Jesus, eu fui tomada assim por uma ansiedade, por uma agonia e por uma necessidade de contar logo, sabe? Eu não sei o que aconteceu, eu achei que a descoberta da segunda fosse ser muito mais tranquila que da primeira, mas foi muito mais doido, assim, a minha pressa de contar pro Fernando foi muito mais doida. A minha ficha ainda não caiu, embora, assim, eu tenha tido a confirmação da gravidez, a minha ficha ainda não caiu. Achei que no segundo fosse diferente, porque a gente já ia estar muito mais preparada, muito mais acostumada, sabendo tudo que vai acontecer, tudo que a gente vai passar, mas não tá sendo assim. Tá sendo, assim, muito intenso essa noite, depois de ter contado pra ele, eu não conseguia pegar no sono, eu não conseguia dormir, porque a minha ficha ainda tava processando. Pra mim ainda é uma coisa meio maluca, assim, sabe? Quando você fala, nossa, eu tô grávida, tem outro bebezinho dentro de mim, sabe? E eu não conseguia pegar no sono, ficava com aquela sensação de frio na barriga, aquela sensação de ansiedade. Uma mistura de novo de sentimentos, uma mistura de novo de emoções, né? Medo, com vontade de ver logo, vontade de carregar logo, de matar a saudade de ter um bebezinho em casa. Ao mesmo tempo, uma preocupação de não saber como vai ser a reação do Felipe. Eu tô muito apreensiva com a reação do meu filho mais velho agora. Ai, Jesus, é muito estranho. Ele foi promovido a filho mais velho agora, mas eu tô muito apreensiva com a reação dele. Porque o Felipe é uma criança que, embora seja muito meiga, embora sempre tenha gostado muito de beber, ele sempre gostou muito. Ele sempre falou pra mim que ele não quer irmão. E nada faz ele mudar de ideia. Nem eu dizer pra ele que pode ser outro menino, que ele vai ter um parceiro, um companheiro, pra jogar bola com ele, pra fazer as coisas que ele gosta, brincar de luta, brincar de batalha, que ele vem me chamando pra fazer batalha. Nem essas coisas convencem o meu filho. Eu não sei o que que vai ser. Eu tô muito apreensiva, ao mesmo tempo muito feliz. De novo, uma coisa muito maluca. E agora eu vou ter a oportunidade de dividir com vocês, né? A chance de dividir com vocês, que eu não tive da primeira essa chance de dividir a minha gravidez, o meu dia a dia, os meus sentimentos, saber dos sentimentos das outras grávidas que estão passando pela mesma situação. E dessa vez eu vou ter a possibilidade de fazer essa troca, de dar informação da minha vida, receber informação da sua vida, que quiser compartilhar comigo. Tá tudo muito doido ainda, gente. Eu preciso processar a informação. Tá caindo a minha ficha ainda. Eu não sei... Eu ainda não sei falar assim, estou grávida, sabe? É meio doido. Mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu fui fazer aquele teste de gravidez com medo de só acender um risquinho, sabe? Eu tava com muito medo de acender só um pauzinho, assim. Porque na minha cabeça já tava muito certo que eu tava grávida, sabe? E aí, na hora, apareceu os dois e meu coração começou de novo a acelerar. Mas dessa vez eu não chorei na hora. Da outra vez eu já comecei a chorar, assim. Tipo, eu não tô acreditando, sabe? Dessa vez não. Dessa vez, tipo, eu fiquei feliz, assustada, preocupada com o Felipe. Mas eu tava com medo daqueles risquinhos não acenderem. Então foi muito bom que ele acendeu. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Mas eu tô processando ainda informação. Tá meio maluco ainda. Ó. Então é isso. Eu queria dividir essa mega novidade da minha vida com vocês. E avisar que a partir daqui eu vou começar a postar o meu dia a dia de grávida. Compartilhar com vocês as dúvidas, as ansiedades, os meses, as incertezas, as seguranças, as felicidades, as informações. E tudo o que envolve esse mundo mágico da maternidade. Tô muito feliz. Vou processar mais um pouco aqui. Vou cair a ficha. Essa noite eu dormi muito mal. Demorei muito, 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 muito pra pegar no sono. Não conseguia dormir. Me dava aquele frio na barriga, assim. O tempo inteiro aquela sensação de ansiedade. Sabe quando você tá pra falar em público? Essa sensação que me dava, assim. E é engraçado que desde que aqueles dois risquinhos acenderam no meu exame, eu comecei a sentir todos os sintomas de grávida. É muito doido isso. Apesar de que muitas coisas eu já vinha sentindo, mas não vinha dando ouvidos pra isso. Não vinha dando sentidos pra isso. Por não querer me iludir. Então eu não dava vazão pra isso se estender. Eu já vinha sentindo meio lá. Sabe o estômago meio blá? É, eu já vinha. Meu peito tá tipo mega grande. Tô tipo mega gostosa. O Felipe tá mega grudado em mim. Eu tô com uma fome muito grande de novo. É isso. Tô muito feliz. A gente volta e fala mais. Eu vou contando tudo sobre o meu dia a dia. Sobre a minha gravidez. Se você quiser dividir a sua comigo também, fica à vontade. Eu vou adorar. Me manda no Face. Me manda no Instagram. Me manda no meu e-mail. Comenta lá no blog. Eu vou amar também ter o seu lado. O seu dia a dia, a sua vida. Se o que eu tô sentindo você se identifica ou não. Se o que você tá sentindo eu também me identifico ou não. Eu acho que essas trocas são bacanas e enriquecedoras. Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado da minha novidade. Ai, Jesus. Eu ainda tô meio blé, né? Até pra dar notícia eu tô meio blé ainda. Tá muito doido, assim. Talvez daqui a uns dias eu consiga fazer um vídeo mais... Ai, tô grávida! Bom, é isso. Eu espero que você goste dessa notícia. Porque eu tô amando. Embora um pouco assustada. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Tchau.